Na data de hoje, nós desencadeamos a operação Impostor, que foram ações de cumprimento de mandado de busca e mandado de prisão simultâneas em Minas Gerais e Mato Grosso. A investigação é da DEPICOY com vítimas de Santa Maria. Então, as duas investigações são independentes, uma foi decorrente de compras via internet usando um cartão de uma vítima de Santa Maria e a outra investigação conhecida como golpe do intermediário, em que uma das vítimas colocou um anúncio no OLX da venda de um veículo. Esse anúncio foi copiado pelo estelionatário, que ao mesmo tempo conversou com a vítima proprietária do veículo e também com uma suposta pessoa, com uma pessoa que gostaria de comprar o veículo por um preço meio mais baixo, fazendo ao mesmo tempo duas vítimas. E nós, durante a investigação, nós conseguimos chegar a cinco pessoas, todas aqui de Cuiabá, Mato Grosso. Então, em Minas Gerais foram cumpridos os mandados de busca, foi ouvido um menor que relatou o envolvimento com essa organização criminosa de estelionatários. Aqui em Cuiabá foram, então, presos os cinco investigados, ouvidos, né? E também nós tivemos apreensões, então, total de máquinas de débito-crédito, documentos, cartões bancários, celulares, notebook e também dois veículos. A ação contou em Minas Gerais com o apoio da Polícia Civil de Minas Gerais e aqui em Cuiabá com os policiais, né? Apoio da Polícia Civil do Mato Grosso. E nós tivemos também o apoio logístico operacional do Ministério da Justiça com o projeto Mosaico, que é o projeto para o combate ao combate do crime organizado.